Negão, passa a lourinha, eu quero ver você passar por debaixo da cor Eu disse passa negão, passa neguinha, quero ver você passar por debaixo da cor Passa negão, passa a lourinha, eu quero ver você passar por debaixo da cor Vamo! Tá só passando o som! Vem, vem, vem! E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Passou! Não tá caso sério! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem! Vai todo, todo mundo, torto Tocinho, todo mundo, torto Vai todo, todo mundo, torto Passou! Vem, 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 vem Só passando o som Vai todo, todo mundo, torto Vai você juninho! Volta a violeira, vã, 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 vã Pedir pra parar Vem que vem, que vem, que vem, que vem Atenção meu povo lindo Vem que vem, que vem Vem que vem, que vem, vã, 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 vã A galvinha vai na frente, vai na frente O legal vai atrás, vai atrás Alô, esloveno O vai na frente, vai na frente O vai atrás, vai atrás O calante gostoso, se liga aí, vem com nós Pedir, atenção, deconscute, eu vou te dizer A galvinha é a culpa dessa engraxada Vem que vem, que vem, que vem, que vem O encashe e caixa na galvinha Olha o bolho, olha o bolho, olha o bolho, olha o bolho A galvinha vai na frente, vai na frente O legal vai atrás, vai atrás Alô Gabriel, mudança e transporte Vai na frente, vai atrás Vem, 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 vem Atenção, deconscute, eu vou te dizer É só encaixar, é só encaixar Ica, 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 I A bolha de vocês A bolha do polvão Vem comigo, vem comigo, vem Vai na frente, vai na frente O legão vai atrás Vai na frente Vai na frente, vai na frente Vai atrás, veja o meu fim de te ver Vem comigo, vem comigo Eu disse, atenção, decom-scute Eu vou te dizer É só encaixar, gente É só encaixar Vem cá, se encaixar na novinha Vem cá, se encaixar na novinha Vem cá, se encaixar na novinha Vem cá, se encaixar, se encaixar Vem cá, se encaixar na novinha Vem cá, se encaixar, amigo Vem cá, se encaixar na novinha Vai pro César o Rio Ei, 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 ei Vai pro César o Rio Vai pro César o Rio Vai pro César o Rio Essa desborda que tem um molejo no cu Mulher que tem um molejo no cu Mas quando vem a batalha virar, fica louca Baixa o bumbum do chão, delícia Desce, 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 desce Fica, fica, fica Fica, fica Fica, fica Fica, fica Vai pro César o Rio Contatos para shows Sete e cinco Noventa e nove dez Oitenta e oito zero zero cinco Vem pro César o Rio 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 Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Abre e vem fechando Vai me ganhando Vai, Velenciante Abre e vem fechando Abre e vem fechando Abre e vem fechando Abre e vem fechando Vem com nós, fique bem, fique bem, fique bem Eu sou, sou seu personal Grande e deixa grande Eu sou, sou seu personal Vou de pecação Prepare a legora Prepare a delícia Prepare a gostosa Eu digo que eu sou, sou seu personal Prepare, prepare, prepare Prepare a delícia Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando 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 Agora abre e fecha Abre e vem fechando Abre e vem fechando Joga pra cima, vem que vem, vem que vem Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai pro gesto de... Vamos lá, vamos lá, vamos lá CMS Produções Devagarinho Um, dois, três, um Joga pro avô Balança, rola do errado Vão, 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 vão Vem com nós, vem com nós Mas eu vou com o local e a negona vem Se o outro se entendo e cê tá devagarinho Sempre se envolvendo e o clima tá gostosinho Gostosinho, é É o pisco grave do pandeiro E vai, desce, 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 desce Desce, 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 desce com a mão no joelhinho Se desce, desce com a mão no joelhinho Vai, com ele, vai Desce, desce, desce com a mão no joelhinho Vai pro gesto de... Vem, 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 vem Vem com nós, vem com nós, vem com nós Mas eu vou convocar a negona ré É pra fazer o antecipento e tentar devagarinho Seu vice, ouve, vem, vem, vai, tá gostosinho Vem, vai, tá gostosinho, ô delícia É o vice, não grave Desce, 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 desce Desce, desdona com a mão no joelho Desce, desdona com a mão no joelho Obrigado, meu povo, lindo Desce, desce, desdona com a mão no joelho Obrigado, 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 obrigado A bola do vovô É o vice Percussão Dança nova A bola do vovô Arrocha, arrocha, arrocha Dança nova Menina vira quando toca a peteira Atenção meu povo lindo O Brasil é fácil A peteira, vó Que bom, meu amor Menina vira quando toca a peteira Peteira, peteira A menina vira Vete, negona, vete Eu toca a peteira, vem que vem Quando toca a peteira A peteira, peteira A menina vira A peteira Obrigado, senhor Obrigado, meu caro Vem conosco Arrocha, amigos, cor Vai Dança nova Tinha cola pra invadir Salvador Dança nova Chegou Vem o dia Vem o dia Vem o dia Vem o dia Dança gostando de arroba Menina vira quando toca a peteira Alô, Catarina Alô, Catarina Vem o dia Vem o dia Vem o dia Aí, jogou Toca a peteira Quando toca a peteira Quando toca a peteira Vamos, Catarina Vamos, Catarina Contatos para shows 75 99 10 88005 Toca a peteira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atenção, meu povo lindo Balança, balança, balança Balança, 4 Balda do povo Vem o dia Vem com nós Vem que vem Vem que vem Seixando até o juízo Fica louco É um perigo Cabejando nem Coloquei em boca Mas não fica beleza No ar, já vou colocar Fica louco Gafate o viscaçudinha E tequila santinha Acabou E abastece Que ela desce Vai no chão Deligiante Do chão Do chão Desce o corpo Que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce 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 Abastece o corpo Que ela desce Vem que vem Vem no meio Vem, vem A santinha Apertem o juízo Fica louco É um perigo Cabejando nem Coloquei em boca Que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce No chão Desce, 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 desce Aí, bate Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Aí, putz Desce, pegou Desce, desce Passando junto, o compo que é Desce, desce, desce Vai descer, joga Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Atecou na perteão de um vidro Colou É o perigo Tá feijando de boca em boca Para o meu dedo Tomou um atalho, tô louco Quando bebe, quando bebe Só beijando, vem Já faz um risco a santinha De tequila santinha Acabou, delícia Abastece, vó Vai no chão, deliciante Desce, desce, desce 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 Pega o vocal Vai no chão, no chão, no chão Todo mundo desce e vai No chão, no chão, no chão Vai no chão, no suígue Joga tudo no chão, no suígue Joga tudo no chão, no suígue Joga tudo no chão, vem comigo, vem Vem, vem Quando a banda toca o povo, pede Tope o suíão, indesistível, é o suígue Quando a banda toca o povo, pede Quando o suíão, indesistível, é o suígue Vem, vem, vem Quando se dança, até vai se parar Vem no balanço Ai, budinho Ai, budinho Vamos lá na cabeça e você Vai no chão, no chão, desce, delícia Joga tudo no chão, no suígue Joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vai no chão, joga tudo no chão, no suígue Vem que vem, mas quando a banda toca o povo pede Inresistível é o suíque Que entra o povo com a banda toca o povo pede Inresistível vem que vem, vem com nós O conto se dá pra não ter mais parada Tendo uma lança, tendo se joga Pra descer o corpo, com a mão na cabeça Atenção meu povo, chegou o momento de vocês Quer pra descer no chão? Vai no chão, no chão, no chão Desce, deliciante Vai no chão, joga tudo no chão, no suíque Joga tudo no chão, no suíque Joga tudo no chão, no suíque Joga tudo no chão, vai com o seu judio Tem a percussão Vai no chão, no chão, no chão, no chão Vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer Maravilhosa é ela, que mete dança é ela Inteligente é ela, é ela, é ela Gostosa aqui é ela, maravilhosa é ela Vem com nós, vem com nós, vem com nós Maravilhosa é ela, inteligente é ela Quem vai no chão é ela, é ela Que vai do chão, que vai do chão é ela Que vai do chão é ela, que vai do chão é ela Que vai do chão é ela, que vai do chão é ela Que vai do chão é ela, que vai do chão é júri Contatos para shows, 75 99 10 88005 Muito bem, muito doce Vem, 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 vem A maravilha é ela, alô Big Jones Vejo princesa linda Quem vai do chão é ela, gostosa aqui é ela Quem pega do chão é ela, que vai do chão é ela Quem vem, 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 vem Quem vai do chão é ela, que vai do chão Obrigado, senhor! Obrigado, meu pai! Produção é rara, produção é rara, produção é rara, vai você subir Um, dois, três, vó! Balança, pula do índio, vó, 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 vó! E.M.S. Produções! Balança, pula do índio, vó, vó! Balança, pula do índio no chão Bom, bom para cima Agora é só empinar, vá! Empina, empina O bumbum para cima P.P.P.P.P. E.M.S. Empina o bumbum para cima Empina, empina o bumbum para cima P.P.P.P.P.P.P. andctions E quando você empina Sinto que eu morro Vindo louco, morrendo de desão Vida a paz Vida a paz que eu quero ver Em cima, assim, eu gostoso Vai o homem enlouquecer Pedinho no chão Pedinho no chão Bumbum pra cima Pedinho no chão, evangélico Bumbum pra cima Empina pra mim, deliciante Empina, empina Empina o bumbum pra cima Pedinho no chão Pedinho no chão Obrigado senhor Empina, empina Empina, empina Empina o bumbum pra cima Pedinho no chão Empina o bumbum, menina Empina, empina Empina o bumbum pra cima Empina, empina Vai você ajuda Empina o bumbum, menina Empina o bumbum, menina Sucesso É disso, ô menina Hora de fazer o se fosse gostoso Faz o homem enlouquecer Ô menina Pegou a hora de fazer o se fosse gostoso Vem fazer o se fosse gostoso Beijinho no chão Bumbum pra cima Beijinho no chão Bumbum pra cima Beijinho no chão Bumbum pra cima Tá aí, vem a alegria Vai você ajuda E aí, vem a alegria Empina, empina Empina o bumbum pra cima Vem, vem, vem Empina o bumbum, menina Alô, jovem de Deus Alô, jovem de Deus Fala, vem a cajinha, pô Mas quando você é medo Você vai Fica louco Correndo de tesão Que não vale, amor Mas eu quero ver O facinho gostoso Faz o homem enlouquecer Pedinho no chão Sucesso nosso, hein Pedinho no chão Bumbum pra cima Pedinho no chão Oi, minha linda Beijo, bozão Pó, tabu, já fazia Vem, vem, empina Aí, delicioso O bumbum pra cima Vem, vem, vem Empina o bumbum, menina Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Oi, minha linda Empina, empina Empina o bumbum pra cima Empina, empina Empina o bumbum pra cima Empina, empina Empina o bumbum pra cima Empina, empina Vai, você, Júlio E aí, e aí, e aí, e aí Balão MS Produções Olha o balão suspeito Olha o balão suspeito Olha o balão suspeito Olha o balão suspeito Vejo que não tem mais jeito Cé simbalão não goa Té-lhe, e aí, e aí suspeito Olho para o céu Vejo que não tem mais jeito Cé simbalão Alô, alô o Júlio Balão suspeito Balão suspeito Balão suspeito Vai, e aí Música 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 Música